Imagina na Lan House, Taquinho, imagina na Lan House, velho. Mano, teve uma G3X Cup, ou uma Brasil Cup, que a gente fez na agência X5, e mano, era face to face, raizão, tá ligado? Raizão. Aí, mano, teve um cara que ele trabalhava de contador, ele trabalhava em algum emprego mais formal, e ele saiu direto pra jogar um jogo à noite, e ele tava de terno, tá ligado? Ele tava meio que de terno. Mano, ele já chegou lá, velho. A primeira coisa que o outro time falou é, ih, caralho, olha o cara, é pastor, tá ligado? Vamos jogar contra o pastor. Aí os caras ficavam matando ele e gritando, amém, Taquinho. Amém, o cara não teve como jogar, velho. O cara não teve, o cara não teve, ele não tinha nada a ver, velho. O único erro dele foi trabalhar e querer jogar uma partida, velho. Era foda, velho. Esse era o clima, velho. Esse era o clima. Salve, rapaziada. Tô aqui rapidinho pra falar sobre a Skin Club. Site aí onde você pode abrir caixas, como as caixas aprovadas pelo campeão mundial, Keringer. O mais da hora da Skin Club é que você ganha caixas de graça pra abrir todos os dias. Além disso, tem vários minigames pra você jogar, como o Upgrade, em que você pode upar sua skin e pegar uma mais valiosa. Tem batalha de skins, onde quatro players abrem caixa ao mesmo tempo, e quem ganhar a melhor skin leva tudo que foi aberto. Você também pode ganhar caixas fazendo missões. E na aba de eventos, quase sempre vai tá rolando algum evento super legal pra você participar. A Skin Club aceita praticamente todas as formas de pagamento, então pode ficar tranquilo quanto a isso. E além disso tudo, se você clicar no primeiro link da descrição, você ganha 7% de bônus no seu primeiro depósito. Mas parece que a gente não entra... A gente entra... Faz sentido? Faz, faz. Meio sonolento tô eu, que acordei 4h45 da manhã. Treinei jiu-jitsu, treinei musculação. Eu tô um pouquinho sonolento. Esses caras aí precisam me dissimilador. Calma, pô, calma, calma. 7x0. Nós vai voltar, pô. Nós vai voltar. A maior humildade do Fallen é falar com vocês depois do que o BT aprontou na festa de casamento dele comendo a comida de todos os convidados, velho. Isso é a maior humildade, tá ligado, velho? O BT aprontou tanto que o cara que tava coordenando a festa, no final a gente tava indo embora, virou pro BT e falou vocês que são a galera que ganhou o sorteio... O que que a gente combinou? A gente combinou com 2024. Eu falei, sem mascotagem, eu não faz mais o negócio do sapo, acabou mascotagem, que a gente ia se unir. A primeira oportunidade, a primeira entrevista, ele vem e você embarca na onda dele. Mas aí o cara que fala... Foi um fato, foi um fato. Fala aí, eu falei, é a humildade. É a humildade do Fallen. Aconteceu, pô, aconteceu. Isso não aconteceu, isso é fake news. Aconteceu, eu tava nesse bolo. Isso é fake news, não aconteceu, você sabe que não aconteceu. Aconteceu, aconteceu com ele, virou pra mim e pro BT. E falou, pô, vocês são sorteados. É brincadeira, né? Aí os grandes, né, pelos fãs, que o Fallen sorteou, né, na live dele, os fãs parem no casamento. Isso é verdade. Aí o cara perguntou se a gente era os fãs. Eu falei, não, eu sou muito... O BT, né, falou que é muito fã, eu também sou muito fã, eu falei, sou muito fã. Até falei que era mesmo, pra não criar um clima estranho também. Eu falei, né, que era. Falei que eu era pra não girar, pô. Os caras estavam comendo tanto na festa, né, né, que parecia, pô. Beleza, beleza, Tabson. Que legal. Agora, e se você se matar pro car... Dá a arma, dá a sua arma pro carimbo. Dá a sua arma pro carimbo. Ah, carimbo, se tu tá de AW, o cara trocou a porra da arma dele por uma M4, por uma K. Tu não pegou... Você tá de AW, carimbo. Você vai na frente de pistola, carimbo. Por que vocês se odeiam, cara? Vai morrer os dois, cara. É o proibido mais todos, garra. É isso, velho. Brincadeira legal pra fazer com os amigos. Vamos ver essa daqui, por exemplo. Ué, ué, ué. Ah, não, vai cagar, cara. Ah, ô, Tom. Pior que eu ia falar, pô, vou dar a ideia pro MBR fazendo o Media Day pra botar no YouTube essa gincana. Fala aí, vai pegar M4, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar. Não pegou. Pegou, pegou, pegou. Ele falou, peguei, peguei. Eu não falo. Falou? Não sei. Não falou. Falou ou não falou? Eu não sei. Então por que que você falou? Você que falou. Eu tava esperando ver, né? Você falou, falou. Não, não. Não falei, falou. Você que falou. Ele pegou? Não pegou. Pegou. Só que acabaram aí, né? Aquele 2x4, perderam no tempo. Aí o round passado, que a Spirit não tava com tanta arma, acabou lá tomando umas balas. Aí agora, 4x3, ó lá. Pessoal aparece, vão ficar com o que precisa, dando na cara. É, então. Olha isso, cara de MP9 cobrindo do fogo, velho. Qual que é a sua posição? Base CT de MP9. E o cara mata todo mundo. É o timing, velho. Olha lá, olha lá. Aí, ó. É o timing, velho. 6x1, velho. Mas me desculpa. O que o cara fez, velho, é o mínimo que se esperar de alguém fazer. De ter um jogador do outro time que joga a bola. Tu tá no EMI Katowice, cara. Saca? O cara atira bem. Porra, pega no meu Kratos e balança, né? Só faltava não ter cara atirando bem na EMI Katowice. Viu? 2x0. Mais um lá, Prêmio. Receba, venceu! Tá com o papai, caralho! Tá com o papai, caralho! Eu ia falar que eu tinha muito preconceito de equipamento com fio, que hoje o mouse sem filme venceu, Tigrão. Mas eu tenho preconceito contra o fone de ouvido sem fio. Se não tem um cabo, como é que tá chegando as coisas rápidas? Eu também não entendo, Galá. Essa tecnologia é uma loucura. Essa é a minha. Essa é a minha. Crickla! Crickla! Matei pé, vai ter mais um aqui, mais um aqui, que deu pé. Pode apontar, pode apontar. Manana é minha. Tô. Certo. É. Acima de novo. Quatro balas! Quatro balas! Vixe, tem uma arma no seu pé aí, o cara que cê matou. Ele não precisa. Faz sorte. Faz sorte! Que beleza! Quando é pra jogar Serenosa, quando é pra jogar Serenosa. Olha o coach, velho, olha o coach DM80, velho Olha o coach DM80, cara O cara tá achando que é partida de LOL, bicho Olha o coach DM80, cara O cara tá de terno e gravata, focão Terno e gravata Não, velho, aí tem um cara atrás DM80 de terno e gravata Tem óculos escuros, velho Esse cara era coach de Valorante, Gal Aê? Era coach de Valorante, eu já vi ele antes, mano Isso aí, velho, eu sabia, velho, eu sabia, velho O cara tá completamente deslocado, bicho Você tá completamente deslocado, cara Galera elogiando a gente, olha lá Puta que pariu, esses garotos tem que aprender a falar inglês, hein Porque a coisa tá brava, viu Tem que fazer um cursinho de inglês rápido Porque os dois aí tão quebrando o inglês feio Ué, não era elogiando? E aí, todo o carinho Todo o carinho dos fãs Todo o carinho dos fãs Do sofá, né A galera de casa Esse é o meu...